Olá, boa noite. A novela chegando ao fim. Foi assinada hoje a ordem para a retomada das obras da Copa de 2014 que estavam paradas na capital. O impacto do índice de roubos de automóveis nos preços dos seguros dos veículos. Sistema do semiaberto no estado perdeu mais de 500 vagas após onda de incêndios em presídios. Agentes de saúde de Porto Alegre são treinados para combater a proliferação do escorpião amarelo. E no Vale dos Sinos, as emoções do campeonato gaúcho de patinação. Cinco mortos, 516 vagas a menos e dezenas de presidiários com saídas temporárias concedidas. Essas são apenas algumas consequências dos incêndios provocados nos presídios gaúchos nos últimos 30 dias. Hoje começou a limpeza da ala incendiada há uma semana na Penitenciária Estadual de Rio Grande. O local, que já era superlotado, perdeu 120 vagas após a ocorrência. A reportagem é da TV Mar. Após o incêndio do albergue da Penitenciária Estadual de Rio Grande, no último dia 5 de abril, a administração do presídio conseguiu ontem a liberação do local para a realização de uma limpeza e o início das obras de reconstrução. Na tarde de hoje, nossa equipe esteve no local e acompanhou um pouco do trabalho dos detentos, que serão responsáveis pela revitalização do espaço, que foi totalmente destruído pelo fogo. Foram liberados no primeiro momento, na noite do sinistro, 156 presos de saída temporária, até que a gente conseguisse estabelecer alguma direção junto ao juizado da VEC. Então, nessa semana, ainda não conseguimos definitivamente estabelecer o que juridicamente vai ser feito. Então, foi dado mais sete dias para que a gente proceda à limpeza, porque o local adequado de cumprimento de pena dos regimes abertos e semiabertos é o albergue. Então, a gente está trabalhando para esse restabelecimento dessa condição. Com o incêndio, os detentos que ficavam abrigados no albergue da Penitenciária Estadual do Rio Grande tiveram de ser liberados do regime semiaberto. E ontem, todos precisavam se reapresentar no presídio. No entanto, isso não ocorreu. Nós tivemos cinco não-apresentações, que ao longo do dia tivemos duas capturas, uma apresentação espontânea e dois permanecem foragidos. Outro crime que preocupa no Estado é o roubo de veículos. Devido ao alto índice de criminalidade na região metropolitana, fazer um seguro para o carro já não é mais uma opção. Mas você sabia que o preço pode variar bastante conforme o bairro? Em uma cidade com índices altos de criminalidade, ter o veículo assegurado virou norma. É muito assalto, muito roubo. A gente tenta se proteger ao máximo, mas é difícil. O roubo é muito grande em Porto Alegre. Isso acaba onerando. É um tipo de serviço que é baseado no comportamento do local. Então, realmente, muito alto valor. Os valores são altos e podem variar 40% em um mesmo bairro. De acordo com o levantamento do site Compara Online, em Porto Alegre, os bairros Boa Vista, Tristeza e Centro são os que têm maior média de preços. Além do perfil do condutor, são levados em conta outros fatores. A incidência de roubo, que hoje representa no custeio do seguro, o roubo, 60% do custo é originário da cobertura de roubo. Então, realmente, ele é bem representativo. E as seguradoras procuram, então, taxar bem. Onde tem mais roubo, o custo seguro é maior. Onde tem menos roubo, o custo seguro é menor. A precificação maior ou menor fica conforme os critérios estabelecidos por cada seguradora. Cada uma tem custeio e produtos com cobertura diferentes. Para além do custo, a lista de oficinas vinculadas às seguradoras virou alvo de investigação. No final de 2017, a Assembleia Legislativa do Estado criou uma CPI para apurar a existência de um cartel de oficinas. É investigado ainda o uso de peças não autorizadas. Oficinas mecânicas que prestam serviço às seguradoras estão sendo ouvidas neste momento. Já foram ouvidos técnicos desta área, inclusive técnicos da área tributária, como se forem não colocadas peças corretas ou de procedência correta, questão de desvio de questão de tributos. Ao mesmo tempo, também, uma equipe de pessoas de São Paulo, inclusive delegados e pessoas que atuaram no Estado, também já foram ouvidos aqui, até para se verificar a similaridade de algumas situações lá no Estado de São Paulo e aqui no Rio Grande do Sul. Para quem procura os serviços das seguradoras, a melhor orientação é pesquisar. Porque os produtos também diferenciam, tanto numa assistência 24 horas, uma seguradora oferece mais, outra oferece menos coberturas, na questão de garantias contra terceiros, tem um limite maior, outro limite menor. Então, o corretor de seguros vai orientar, sem sombra de dúvida, o seu cliente para colocar na melhor opção custo-benefício. Em uma ação de combate ao contrabando, a Polícia Rodoviária apreendeu armamentos de alto poder de fogo no Estado. Confira agora um resumo de notícias desta sexta-feira. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 14 fuzis escondidos em um automóvel na BR-470 em Bento Gonçalves. No veículo com placas do Paraguai, estavam 13 armas de fabricação americana e uma de fabricação russa. A suspeita é que os armamentos eram destinados a quadrilhas que atuam na região metropolitana de Porto Alegre. Moradores de Novo Hamburgo interessados em participar de programas para a casa própria ou em regularizar suas residências, já podem se inscrever no Cadastro Social de Interesse Habitacional da Prefeitura. Serão distribuídas 20 senhas por dia, de segunda a sexta-feira, entre 9 da manhã e 3 da tarde. Existem no município pelo menos 30 áreas ocupadas de maneira irregular por mais de 1.800 famílias. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, marcou para a próxima quarta-feira o julgamento dos embargos impetrados pela defesa do ex-presidente Lula. É o último recurso possível em segunda instância. O TRF-4 autorizou o juiz Sérgio Moro a pedir a prisão do ex-presidente depois que o Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus para Lula. Assinada a ordem de retomada das obras da Copa de 2014, que estavam paradas na capital. A Prefeitura garante que agora os recursos estão disponíveis para a conclusão dos projetos. São apenas 150 metros que, pela previsão original, ficariam prontos em um ano. Mas a trincheira da Anitta Garibaldi só vai ser terminada seis anos e cinco meses depois do início dos trabalhos. Falta concluir 10% da obra, o que vai custar 2 milhões e 700 mil reais. A ordem de retomada foi dada hoje, por enquanto sem interrupções no trânsito. A gente se comprometeu que nenhuma obra ia ser sequer reiniciada e nem iniciada se não tivesse os recursos disponíveis para que ela iniciasse e chegasse ao final. E essa retomada de todas as obras da Copa, elas estão se dando efetivamente porque todos os recursos para as suas conclusões, para as suas conclusões de todas as obras estão disponíveis. Para concluir as obras da Copa, a Prefeitura precisou contratar um empréstimo de 120 milhões de reais junto ao Banrisul. A maior parte do valor será usada na Avenida Tronco, onde os trabalhos começam em junho. A Prefeitura revisou o projeto e conseguiu liberar 15 milhões para pagar o bônus moradia de 150 famílias que precisam ser realojadas. Segundo a Prefeitura, a trincheira da Avenida Ceará deve ficar pronta até o final deste mês. Ainda hoje, as informações sobre o início do Campeonato Gaúcho de Patinação. E depois do intervalo, agentes de saúde da capital recebem treinamento para combater o escorpião amarelo. A proliferação do escorpião amarelo preocupa as autoridades de saúde da capital. A Prefeitura alerta que a pessoa picada pelo animal peçonhento deve ir imediatamente ao hospital de pronto-socorro. O bairro São Geraldo é o sexto em Porto Alegre com casos do escorpião amarelo. Assim como em toda a cidade, há muitos locais úmidos ou molhados onde eles costumam viver. E com focos de lixo próximos, o que propicia a proliferação do alimento, as baratas. Alaga, fica bem alagada aqui as ruas, né? A gente não consegue passar, a gente nem passa, né? Porque a gente não sabe no que vai pisar e é lodo, é sujeira mesmo. Sujeira. Pelos alagamentos escondidos em uma caixa ou com o lixo. É assim que esses animais que não percorrem longas distâncias acabam mudando de lugar, formando novos focos. Porque as fêmeas se reproduzem sem acasalamento. No São Geraldo, boa parte da população ainda não tem muita informação sobre o escorpião amarelo. A febre amarela que tem os mosquitos aí tem bastante propaganda. Agora, quando eu estou escorpião, eu não vi nada. Esse é o objetivo das capacitações dos agentes de endemias em todas as regiões da cidade. Eles estão recebendo luvas de couro e pinças longas para a captura dos animais. A orientação para evitar acidentes em casa é tomar cuidado com os locais de proliferação. E avisar a vigilância quando identificar um escorpião amarelo. Não procurar ter contato com o animal, né? E se for fazer esse contato, de forma segura, né? Com algum objeto que possa esmagá-lo e sempre nos procurar. E a gente vai estar sempre fazendo uma orientação, um esclarecimento. Inseticidas domésticos não matam o escorpião amarelo, que é muito resistente, inclusive quando for esmagado. O veneno é de alta toxicidade, principalmente em caso de picadas em crianças. Ele não pula, ele não voa. O que acontece é que ele tem o seu sistema de defesa. Então, se bater nele, encostar nele, ele vai se defender inoculando o veneno. Foi picado e não sabe qual o animal. Mas a dor é insuportável. A criança chora muito, o adulto pode muitas vezes até desmaiar, né? E ir para o ponto de socorro. É lá que vai encontrar o soro e o atendimento. Exatamente. Uma ideia simples de um estudante vai ajudar pessoas com deficiência visual no uso do transporte coletivo em Porto Alegre. Ele criou placas em braile que já começaram a ser instaladas nos pontos de ônibus. Ao todo, 132 paradas de ônibus receberão as placas. Elas indicam quais os ônibus passam em cada local. Também estão sendo colocados QR Codes, que são códigos de celular que redirecionam o usuário para as tabelas de horários disponíveis no site da EPTC. A ideia foi do Cristiano. Ele criou a placa em uma disciplina da Faculdade de Arquitetura da Unicinos. O projeto foi vencedor do segundo desafio Micro Revoluções Urbanas, promovido pela EPTC em parceria com a Associação de Transportadores de Passageiros. A gente observou com base em pesquisas. A gente fez uma análise da população de Porto Alegre e a gente chegou no percentual com base em dados do IBGE. Chegou quase 25% da população que tem alguma deficiência, seja ela visual, física. Então a gente resolveu afunilar em uma delas e tentar resolver esse problema, sugerindo algumas melhorias na cidade. Termina neste domingo a Feira da Loucura por Sapatos em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. O evento voltado para a compra e venda de artigos em couro e vestuário acontece nos pavilhões da FENAC. Quem nos traz mais informações é a reportagem da TV Fevalha. Programação para todas as idades e lojas bem variadas. Essa edição da Feira da Loucura por Sapatos, que teve início semana passada, está trazendo cerca de 200 expositores e 500 marcas diferentes com até 70% de desconto. Nós já estamos vendo que as promoções, as ofertas que cada expositor está fazendo, está chamando muitos os clientes. Fora que realmente nossa feira, a Loucura por Sapatos, edição inverno e verão, já estão consolidadas. Mas isso não significa que o trabalho é intenso. Para quê? Para termos visitantes. Os visitantes nossos já são do Estado como um todo e de fora do Estado. Alguns expositores em sua primeira participação e outros há mais tempo. O Lucas é funcionário de uma das lojas na feira e está trabalhando pela segunda vez. Já a loja tem trazido seus produtos às cinco edições. A gente traz muito lançamento para cá, porque a moda é isso, é sempre renovação. Mas também, como tem o estoque, a gente precisa trazer o que fica em estoque para quê? Para que a gente faça promoção boa para o cliente. Bem diferente desta loja, que está trazendo seus produtos pela primeira vez para o evento. A gente espera que divulgue bastante a marca e que as pessoas gostem das peças, que fiquem felizes com as suas compras. Com promoções para todos os lados, é difícil não comprar alguma coisa por aqui. Eu venho todos os anos e eu adoro, porque eu encontro muitas promoções, muitas coisas legais. E esse ano eu vim praticamente para fazer o encheval do meu baby. Então, praticamente vai ser para isso, mas é claro que como toda mulher, eu vim para olhar sapatos para mim também. E além das promoções, a Feira da Loucura por Sapatos 2018 está proporcionando aos seus visitantes o Festival de Cervejas Artesanais. Cerca de 30 expositores estão trazendo 80 rótulos diferentes da bebida. Cervejarias de alta qualidade, muitas delas já são premiadas. E também temos no final da tarde, nos dias de semana, um show muito bom a partir das 19 horas. E os sábados temos dois shows, ou seja, um a mais que o dia de semana. No sábado, a frente fria vai influenciar todas as áreas do estado. Com isso, a temperatura cai e o tempo fica bastante nublado com chuva a qualquer hora do dia na maioria das regiões. Vamos dar uma conferida aqui no mapa, então, porque nós teremos chuva com algumas aberturas de sol durante a tarde na região noroeste do estado. No sul, o tempo fica mais firme, com o sol aparecendo entre nuvens. Vamos ver, então, como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, as temperaturas ficam amenas, com mínima de 19 e máxima de 22. Já em Alegrete, variam dos 15 aos 20 graus. E em Pelotas, a mínima será de 19 e a máxima alcança os 22 graus. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para o final de semana. E ainda começa o Campeonato Gaúcho de Patinação. Depois de dois meses e meio de gauchão, agora os times do estado vão disputar o Campeonato Brasileiro. A dupla Grenal pela Série A e dois do interior pela Série B. Um deles entra em campo hoje. Confira aí. Nesta noite, às 21h30, o Juventude estreia na Série B. Os gaúchos vão até Florianópolis enfrentar o campeão catarinense, o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli. Depois de ter feito uma campanha no gauchão, a equipe da Serra renovou sua comissão técnica e parte do elenco, com vistas a conquistar uma vaga para a Série A do Brasileirão. Amanhã será a vez do Brasil de Pelotas, vice-campeão gaúcho, estrear na competição. Diante de sua torcida, o Chavante enfrenta o São Bento, que estreia na segunda divisão do Brasileirão. A partida está marcada para as 4h30. Também neste sábado tem a estreia do tricolor gaúcho na Série A. Em Minas, às 4h da tarde, o Grêmio encara o Cruzeiro. Mas devido ao jogo pela Libertadores na terça, contra o Serro Portenho, a equipe gaúcha deve ir a campo com time misto. O Cruzeiro pode seguir a mesma tendência, já que vai até o Chile na quinta-feira, também devido a Libertadores. Já o Inter, depois de vencer o Vitória no meio da semana, volta a jogar na elite do futebol brasileiro no domingo, em seus domínios contra o Bahia. Os baianos são treinados por Guto Ferreira, que comandou o Colorado em boa parte da Série B do ano passado. Do time titular, uma baixa é certa. O atacante Roger, que veio do Botafogo no início do ano, está acertado com o Corinthians e não faz mais parte do elenco. A partida contra os baianos está marcada para as 4h da tarde. E começou nesta sexta-feira o Campeonato Estadual de Patinação em Novo Hamburgo. A sede da competição é a Sociedade Ginástica do município e as provas vão até domingo. Veja mais na reportagem da TV Fevale. A competição reúne 160 atletas vindos de 8 cidades do Rio Grande do Sul, competindo entre categorias entre 7 e 25 anos de idade, em uma competição considerada a mais importante da categoria. E aqui na Sociedade Ginástica a gente tem, nossa, uma alegria muito grande de executar o evento. Por quê? Porque é uma estrutura muito boa para a competição. Tem o restaurante, tem o estacionamento fechado, é um lugar seguro, a pista, as dimensões da pista são perfeitas e agora com a reforma da pista, então ficou muito bom. A Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo é um clube que contempla e permite a estrutura dele, permite que seja um evento grandioso, o tamanho do ginásio, ainda mais agora com o ginásio todo renovado. E então a gente pode recepcionar pessoas do estado inteiro para participar do torneio estadual e Campeonato Gaúcho 2018. Entre as cidades que estão participando, Santa Cruz do Sul marca a presença. Na bagagem, traz expectativa e muito treinamento. Esse é o primeiro campeonato do ano para todas as meninas. Elas vêm se dedicando desde o final do ano passado já, com relação às coreografias, a toda a parte técnica, juntamente com esse novo regulamento. É um trabalho muito grande que vem sendo feito e agora é a hora delas botarem em prática tudo o que elas estão treinando. E esse campeonato é muito importante porque é o que antecede o Campeonato Brasileiro, né? Que são as duas competições mais importantes do ano para a maioria. A competição este ano traz novidades em relação às regras e avaliações. Todo o nosso regulamento mudou drasticamente. Eu estou dentro da patinação há quase 40 anos e nunca houve uma mudança tão grande como essa. Então, desde regulamento, parte técnica mesmo, até parte arbitral. Então, os gaúchos sempre pioneiros. Esse nosso evento vai ser uma primeira vez onde a gente vai poder usar o recurso de vídeo como parte da avaliação dos atletas e agora os elementos são todos qualificados, né? Cada elemento tem uma nota. Além dos juízes trabalharem diferente do que estão acostumados, o andamento da competição vai depender muito do desenrolar disso. Se eles se atrapalharem muito, vai atrasar. Então, a gente faz um cálculo sempre em cima de uma estimativa de tempo de julgamento. A competição é pré-requisito para a participação no Campeonato Brasileiro, que vai acontecer em Santos na próxima semana, o que valoriza ainda mais o evento. E agora a gente mostra uma iniciativa inspiradora que está acontecendo aqui no Estado. São aulas de boxe para a terceira idade. A atividade é de graça e faz parte de um trabalho social do município de Esteio, que além de ajudar na melhora da saúde, tem mudado a forma de ver o mundo destes experientes alunos. A aula nem começou e seu Carlos está animado. É o primeiro a colocar as luvas. O tempo na frente da TV acabou. Tudo mudou. É, muda a musculatura, tudo, aquele ânimo no dia diário. Porque se tu ficar em casa sentado vendo televisão, terminou a vida, né? As aulas acontecem uma vez por semana. São 40 idosos selecionados pelos Centros de Assistência Social de Esteio. Todos têm alguma história que o boxe ajuda a superar. Dona Neuza perdeu um filho de 38 anos com câncer. E o que fez para superar a dor? Propôs o projeto de boxe. Sim, a iniciativa partiu dela. Um, dois, três, quatro. Por que não? Por que não? Ah, foi maravilhoso. É como o livro que a gente escreve e não sabe se vão comprar. E esse livro foi maravilhoso. Foi ótimo, porque todos estão felizes. Vocês vêm aqui. Eles passam por uma triagem com assistente social, com a psicóloga no CRAS. E aí se tiver no perfil, que aqui é um perfil onde a pessoa está em situação vulnerável, onde de repente está em situação de isolamento, depressão. Enfim, M fatores que trouxeram eles para cá. Dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lá na frente. Em duplas, elas trocam ganchos de direita e esquerda. Os exercícios são adaptados para a idade. Mas para essa dupla aqui, que já passou dos 70, não tem moleza. Ela quer me derrubar, mas ela não aguenta. Ela não aguenta eu, porque eu sou muito mais nova do que ela. Eu achei que a senhora ia bater fraquinho. Não, é para valer. Quando a senhora está batendo, a senhora está pensando no quê? Sei lá, eu acho que no meu marido, quando tinha. Mas será que este esporte é indicado para quem já acumulou tantos golpes na vida? Pois a dona Janete já exibe os músculos que ganhou em dois meses de aula. A gente sai daqui revigorada, mais disposição, no sentido de agachar, levantar, sair da cama. Entende? A mobilidade da pessoa se tornou uma coisa sensacional. Panorama fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, às 7 horas, hein? Fique agora com o Debate TVE, que hoje trata de segurança na internet. Nós encerramos com imagens da exposição Etno, fragmentos do Homo Sapiens, que exibe esculturas e pinturas de 22 artistas locais e também de coleções particulares, no Memorial do Rio Grande do Sul, até 13 de maio. A entrada é franca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.